Gente, ó, já separei aqui as minhas luvas, vou colocar durante a entrevista porque tá um frio, Curitiba hoje a previsão é de 1 grau pra daqui a pouco, já tá aí com 7 graus, amanhã a previsão é de 0 graus e esse ilustríssimo doutor, além de doutor, é padre, doutor padre Sebastião, só que ele vem do Congo e ele já mora no Brasil há mais de 20 anos, em Minas Gerais, e esse frio de Curitiba, hein doutor, como é que ficou? Pra mim ficou até uma coisa interessante porque gosto pessoalmente do frio, mas fiquei surpreendido quando cheguei e não trouxe nada pra poder me proteger e aí a chuva me pegou de surpresa. Então por isso, no momento, tenho que pelo menos ficar dentro da sala ou no hotel. Eu vou começar que a última pessoa que eu entrevistei antes do senhor é o doutor Fernando, que é meu cunhado, o doutor Fernando Quinoé. E antes dele, eu tinha até falado pra quem tá assistindo que eu iria entrevistar a minha irmã Viviane, mas parece que não vai dar tempo, que ela não vai conseguir me dar uma entrevista, porque ela é organizadora do evento, coordenadora do evento e tá numa correria danada, a gente vê aqui que realmente ela tá trabalhando muito. Mas ela não poderia ser melhor representada, porque da mesma forma ela veio na presença do Fernando. E o senhor, doutor, como padre, pode me dizer que realmente marido e mulher são uma só carne, né? E a família é tudo, que é o que a gente tem falado. E esse assunto veio à tona, né? Da família. E agora o senhor como padre, primeiro eu vou puxar esse assunto com o senhor, como padre. Depois eu entro no advogado. Pessoalmente, sou muito amigo do casal Fernando e Viviane, carinhosamente chamam sempre de Vivi. E eles sempre me receberam bem, já passei a noite na casa deles e no tempo que eu fiz cirurgia. Foi um momento de muito carinho. E gosto muito, é um casal que a gente tem o maior apreço. É divinal esse casal, nos impressiona e, ao mesmo tempo, nós temos o maior carinho com os dois. Realmente, se existe essa questão de almas gêmeas, ambos se escolheram muito bem e são para nós um modelo de um casal cristão, porque ambos têm muita fé. Esse tu, Vivi, quando chego aqui, primeira coisa, ele dá uma primazia às coisas religiosas, me leva ao santuário Nossa Senhora de Guadalupe, para poder rezar lá junto com o padre Reginaldo. E depois vem as coisas acadêmicas. E isso é o que esquenta esse momento em que a gente está aqui, esse calor humano, porque realmente é muito frio aqui, mas tem um calor, há uma amizade, uma cumplicidade. Todo congresso é regado por esse calor, por esse amor que eles transmitem. Eles, como líderes, e também a todos os convidados, que são todos, todos os convidados, são tão gentis, tão carinhosos, tão calorosos, tão cordiais, quanta educação, quanta gentileza. E aqui também está regado de música. Então, está um congresso, apesar de frio, caloroso e quente, ao mesmo tempo, não é verdade, padre? É verdade, é verdade. Isso faz a diferença, sobretudo nessa instituição, com os casais, e diria com o Fernando e Viviane. Porque a gente pode ver, não faltam os colegas que gostam de vir a Curitiba quando recebem o convite. Então, tem uma magia que nos traz sempre aqui em Curitiba. Mas isso está na Viviane e Fernando. Porque só pensando em Cobradec, nesse congresso, e a gente vê o carinho, a acolhida, o respeito, e sobretudo o amor da Viviane e Fernando. Isso já é um diferencial com relação aos outros congressos dos quais a gente participa. Porque o lado acadêmico é o mais frisado, e aqui nós temos um lado muito humano, além, claro, da competência acadêmica e da beleza na organização do evento. Tudo bem coordenado. A equipe também, que a Viviane coloca sempre, são pessoas que nos recebem com muito amor, muito carinho. E realmente aqui deixo registrado todo o meu carinho e também o apreço que tenho para o casal. E assim é cada convidado, além deles dois como anfitriões, né? Cada convidado no mesmo nível de consciência elevada, de iluminação. O amor gera amor, a gentileza gera gentileza. Então, é o mesmo nível de convívio, assim, da mesma elevação espiritual. É muito bonito. E agora, saindo um pouquinho da figura do padre, e entrando na figura, saindo dessa figura paterna, e entrando na figura do advogado, há distinção entre o padre e advogado, ou é uma coisa só? É um desafio ser padre e advogado ao mesmo tempo, sobretudo nesses tempos modernos, no mundo globalizando, com os avanços tecnológicos, com grandes desafios e contradições. Para um padre, é um despertar ser o advogado. Porque no âmbito acadêmico a gente aprende muito, muito com os outros. Eu acho que é uma experiência que um padre deve viver. Pessoalmente, ainda estudante de direito, mas padre, eu podia atender os colegas lá na escola, às vezes no pátio da faculdade. Tive um momento que atendi a colegas fazendo confissão no carro. Então, para ver, aquele espaço acadêmico se tornou também um espaço comunitário, no sentido de viver a vida eclesial, e um padre que vai ao encontro dos católicos, que estuda numa faculdade de direito. Isso, para mim, é uma grande experiência. Há outra experiência no fórum, às vezes com juízes, que são católicos ou não, de várias religiões ou confissões religiosas. Uma me lembro bem quando ainda fazia estágio no fórum, no tribunal de juízes fora. Agora, fomos assistir a uma audiência, como estagiários e como estudantes, para fazer o relatório. E um juiz da vara de família sabia que eu era padre. No momento, ele me perguntou, você agora, o que acha? Você é padre, está assistindo uma questão do divórcio aqui. Você casa na igreja, quando vai ser advogado, vai descasar no fórum? Veja, esse é um grande desafio para um padre. Eu disse simplesmente, vou cuidar mais dos problemas sociais, do direito da criança, se houver questão de pensar alimentícia, questão de inventar. Mas divórcio, não, porque vai ser uma contradição, eu prezando o amor e tentando levar esse amor aos casais, para viver na família, e vou descasar no fórum como advogado. Esse tipo de processo não vou aceitar. Então, ser padre também, preservar essa questão dos laços da família, que são muito importantes, numa sociedade em que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, prezar pela ética profissional. Justamente, deve servir de exemplo, numa sociedade onde, ao invés da verdade que Cristo nos ensinou, nós temos mentira. Numa sociedade que cultiva a morte ao invés da vida. Então, eu acho que vivo isso de uma maneira coerente, participando e, sobretudo, preservando e defendendo os direitos humanos. A missão da igreja é essa também. A defesa, em defesa da vida, em defesa da cultura da vida, e não da morte. E agora eu vou te perguntar, doutor Sebastião, como advogado, qual é a importância de participar do Combradec? Para nós, advogados, ao mesmo tempo, profissional de direito, operador de direito, também pesquisadores. É muito importante participar do Combradec. Primeira coisa, estamos aqui para fortalecer cada vez mais os laços que nos unem nos nossos programas. A gente fala sempre de internacionalizar os programas do mestrado. Então, essa cooperação que nós estamos tendo hoje com a Unicuritiba, que se encaixa dentro da busca de fortalecimento dos programas do mestrado entre instituições. Segundo, é uma aprendizagem, porque estou aprendendo com outros colegas pela riqueza das pesquisas e pelas temáticas que são implementadas aqui e, sobretudo, pelos artigos que estão sendo debatidos. Isso enriquece a gente. Nós aprendemos também com outros colegas. Ao mesmo tempo, estamos descobrindo novidades, porque tem temáticas que são novas. Então, são pesquisas realmente inovadoras e motivadoras. E, atualmente, qual o seu projeto de pesquisa? Eu estou em duas frentes de pesquisa. Tenho um grupo de pesquisa sobre o direito animal, mas um desafio numa sociedade como a nossa, que nos interpela, que é seres humanos sofrendo, seres humanos sendo descartados e não tem carinho. E ainda você vem falar do direito animal para defender os animais. Eu acho lindo, eu acho lindo. Eu sou apaixonada por animal. Isso. E, justamente, essa é uma nova proposta para a nossa sociedade. É porque quem é bom cuida de tudo, até de patrimônio. Quem dirá de bicho ou de planta, de árvore, da preservação ambiental? E bicho é um serzinho que só está em outro tipo, em outro formato de existência, mas está ali do mesmo jeito que nós estamos, só que eles estão em outro formato de existência, é uma forma de existência. A nossa proposta é mostrar que aquele animal é sujeito de direito. Então, é uma diferença entre nós? Sim, existe uma diferença. Quando ao ser humano falamos em alteridade, quanto ao animal falamos em alteridade, é um outro diferente, mas que tem também dignidade, é que deve viver. Ele deve viver, tem direito à vida, como qualquer ser, ser vivo. Então, o animal deve ser considerado como sujeito de direito. Então, essa é a minha primeira frente de pesquisa. Deixa eu até falar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, para nós, seres humanos, os animais fazem tão bem, mas tão bem, que, inclusive, pessoas que precisam de tratamentos psicológicos, psicológicos, psiquiátricos, quando adquirem um bichinho, se tornam mais felizes, mais alegres, eles fazem companhia e tal. Então, ao defender o animal, a gente também está defendendo o ser humano. Porque imagina esse mundo sem os bichinhos, para alegrar, passarinho livre, voando, passarinho nasceu para voar, para cantar, eu acho um absurdo um passarinho na gaiola, meu Deus, que maldade. E eu sou até a favor de viver os enormes. E assim como todos os bichinhos, como eu tenho a Maggie, minha cachorrinha, que é tão companheira e faz tão bem para minha mãe, para o meu pai, para a minha família. E os bichinhos que a minha irmã tem, eu vejo o carinho dela, eles nos fazem bem. Então, como que a gente pode fazer mal a seres que nos fazem tão bem? Eles só têm amor para nos dar e alegria para nos dar. Não é verdade, padre? É verdade, é verdade, porque realmente, defendendo o animal, a gente defende a própria vida, de que é preciso o próprio ser humano. Porque são animais que são amigos, sobretudo os animais domésticos, fazem o bem, são uma terapia para muitas pessoas. E são também ajuda, importantíssima, porque algumas pessoas são ajudadas pelos animais. Os cegos, então, que caminham com os labradores, cães guias, né? Isso. É por isso que eu falo que ama, cuida. E amar também é deixar voar, deixar livre. Porque você não vai enjaular um animal, porque o habitat dele está na liberdade, ele deve ficar livre e não pode ficar preso. Então, por isso, uma das coisas que a gente condena, um amigo não pode ser abandonado. Quem adotou um cachorro, quem tem um cachorro em casa, mesmo envelhecendo, deve carregar até o fim aquele amigo. E não é momento de abandonar ou de deixar em algum lugar. Não. Assim, um amigo, a gente carrega até o fim. Mesmo na velhice, não precisa ver de muitas palavras, apenas apresenta para dizer, estou aqui, sou do teu lado. Eles têm um amor incondicional por nós. Eu conheci na minha cachorrinha um amor que eu não conhecia ainda. O amor dela por mim é realmente diferente. E o meu amor por ela é diferente. Não se compara ao amor que eu tenho por seres humanos. É um amor único. É um amor reservado. e que tem a sua importância, o seu grau de importância elevadíssimo. Então, eu acho muito linda essa pesquisa. Agora, o doutor tem outra pesquisa também? Sim. À segunda frente, estou no direito das minorias, com alunos da graduação na iniciação científica. Nós estamos desenvolvendo as temáticas que se referem aos negros, às mulheres encarceradas, à comunidade LGBTI e à questão mesmo da transexualidade. Então, são temas que nós debatemos lá para mostrar que vale a pena, sim, defender o direito das minorias. que, na realidade, são maioria. Mas, na questão de proteção da pessoa humana, realmente se trata de direito das minorias. A minha irmã me falou que o senhor tem trabalhos lindos. Sim. Trabalhos, sim. E também, até o momento, eu tenho me dedicado muito na questão dos refugiados e imigrantes. Inclusive, estive na Espanha, em Oniate, para poder proferir uma palestra sobre as condições dos imigrantes e refugiados na comunidade Schengen, na União Europeia. E também, abordei a temática dos refugiados africanos no Brasil, para mostrar, às vezes, se trata de choque de civilização ou de cultura, para a gente poder entender quais são os problemas aos quais eles são, pelo menos, que eles enfrentam, na realidade, aqui no Brasil. Ai, padre, doutor, doutor padre, nem sei qual é o mais importante, qual dos dois eu digo na frente, porque os dois são muito importantes. Então, é muito difícil encontrar um doutor que é padre. A gente até pode encontrar um padre que é doutor, também é raro, mas um advogado que é padre é muito raro e muito bonito. Então, não sei a ordem de importância. Doutor padre, padre doutor, Sebastião, muito honrada com a conversa, por te ouvir, por saber dos seus lindos trabalhos. Eu vou pedir para que o senhor segure só um segundo de microfone para mim, aqui, porque eu não estou aguentando frio, não. Aqui está muito frio. mas o calor dessa entrevista, o amor que eu senti, aqueceu o meu coração. Obrigado, obrigado. A mão fria, o coração quente, assim como o do senhor, não é? Deixa eu ver. Isso. Aqui. Fica bem. O coração está quente? O coração fica quente, claro. Por isso também, Letícia, não há dicotomia, não há, pelo menos, paradoxo entre padre e doutor, porque o padre, do lado espiritual, religioso, ele é doutor das almas. É por isso que ele é pastor. Pastor porque ele pede, ele reza, ele celebra pela cura do corpo e da alma. Então, por isso também, o doutor das almas. Parabéns, padre. E parabéns, doutor. Muito obrigada. Obrigada. E parabéns, doutor das almas. E parabéns, doutor das almas. E parabéns, doutor das almas. E parabéns, doutor das almas.